Salve pessoal rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no que a comunidade de LOL, meu Deus, meu cabelo como é que tá, o que a comunidade de LOL falou, né, durante esse primeiro dia aqui do CBLOL, CBLOL 2.24 que tá de volta agora, né, gente, eu tô cansadasso porque eu abri live hoje 6 da manhã e tô gravando esse vídeo agora tipo 8 da noite, então pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, beleza? Deixa o like aí que não custa nada, né, vambora, vamos começar aqui ó, chegou a hora, LOS vs NTZ, o retorno do BRTT ao CBLOL só tá começando Cara, acho que muita gente assim, né, tendo esse um pouco de sentimento aí de nostalgia, né, ao ver o BRTT jogando, né, tipo assim, muita gente tendo esse sentimento meio assim de, pô, de ter essa nostalgia e tudo mais com o BRTT e muita gente que sempre ouviu falar muito do BRTT, meu Deus, eu tô brigando no meu cabelo, muita gente que sempre ouviu falar muito do BRTT, mas não chegou a ver ele jogar, né, mas não chegou a ver ele jogar, então é uma parada meio diferente assim que tá rolando. Pô, Mita, sei o que ele fez aqui Peraí, vou botar uma copyright Ele tá dançando, ah, ele tá fazendo uma dancinha igual do BRTT, né, no TikTok aqui Eu sou o BRTT Beleza, ó, o Titã e o BRTT juntos Ih, tão falando sobre treino, tão trocando ideia, aquela resenha ali, eita, esses dois juntos aí Só que eu acho que no segundo Worms aí a gente suapou de novo, aí você ficou free, bote, levou dois Aham O Chine também tá de volta, e ele fez, ele fez o full clear, rapaziada O Chine fez o full clear no CBLOL O Chine jogou demais, tá? O Chine é um pig meu, galera, aqui falando, pô, do Chine ser baixinho Cara, a Fogueta também tá com um saltão 10 centímetros de salto aqui, né, Fogueta? Crack, Chine, I am back Se não está o lunático, o fluxo vence a fúria Chotando falando aqui, né É, o Chine, o Chine tá de volta, rapaziada Toma a gap do Pendeiro, aqui é Pendeiro Que vixe é isso? Que isso, que isso, que isso, que isso Muito bom, hein Tá, eu tô de... Vamos ver aqui A reação da Ilha, que eu não vi, hein Engage no Cis, Cis sem flash Cis sem flash Olha lá, o Enzo pode morrer, daí Saiu legal Diante, ele joga, não joga Ninja Canália, Pendeiro, Ninja Canália Penta aqui o meu pai, sem brincadeira Penta aqui o meu pai Penta do pai Roubarão, roubarão Dave demitido, Dave demitido Cara, eu tava assistindo o jogo na casa do meu amigo A gente tava lá pra ver o jogo da Shapes Então eu não tinha conseguido ver com o volume, né Eu não vi o que ele tava falando Mas eu já tinha visto o Triple Kill aqui do BRTT Eu achei que o jogo tinha acabado aí, né Olha aí, Triple Kill na primeira fight do homem Na real, era pro jogo que tá acabado aqui, né Imagina se o pai dá um penta na primeira fight dele no C... Imagina se o pai tem que dar um penta aqui Ia ser bizarro, né Eita Ah, tá, só tem que botar aqui, ó Vamos ver aqui o clipe aqui Representante Jair do Congo jogando O CBLOL Não vai ter parcialidade aqui, não Não vai ter parcialidade, eles vão torcer Eita Eita A bandeira do Congo atrás ali do Yetis, é muito bom Toma gap aí Eita, que isso, Cury, calma Não fica triste, pai, eu te amo O Elmitas mandando aqui pro BRTT Que isso, pera aí O que é isso, gente O que é isso, o que é isso, o que é isso Travou meu PC, mano Travou meu PC, velho Caralho O que é isso? É Cursed o negócio? O que é isso? Meu Deus Esse vídeo vai ser edição Mano, legit Travou tudo aqui, pô O que é isso? Vai ser edição aqui, ó Travou tudo O que é isso? Calma, Luz Grandes Como os pro players reagem à derrota Fala que foi inlucky Reclama do time Desabafa no Twitter do time Mano, esses memes do Tinho Mano, esse aqui do Tinho Mano, percolinha Muito bom Uma dose de serotonina Para os penzetes Não se acostuma, hein Aí, tá falando aqui, ó O Elmitas mandando que respondeu ele Entrega amanhã se tu é penzete de verdade Esse é o começo do fim desse time Olha aí, cara A galera caindo os penzetes Caindo em cima do Tinho Aqui, ó Eu sou o pengame Somos Sorte é nossa Vai seguir seu coração, Tinho BRTT A INTZ possui O que é INTZ possui do BRTT? O que tá acontecendo? Meu Deus Esses caras são muito bons O que é que tá acontecendo? É magnética, porra Ah, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom O INTZ mandou caramba A fotinha do Do Wave Com a Mejais E o Envy respondeu Ixi Dog Cuidado no segundo turno Eita Vocês vão pagar por isso O Pixlin aqui, ó Farpar depois do jogo E no fim sabemos Quem vai pegar a playoff de novo Vai ficar de fora A galera caindo em cima do INTZ Aqui, gente Tem que farpar Pelo amor de Deus, né, rapaziada Achou que ia estacar isso aqui Boa escolha de projeto Pessoal zoando que o Envy O Josh jogou muito, né Esse foco do Horizonte Lei do Ace Projeto Gap Vamos ver aqui, ó Te abandonaram como se fosse o lixo E eu te recolhi com o meu tesouro O Carioca aqui com a Nidalee Carioca, né O Carioca que teve uma postura mais carry hoje no jogo Tava com saudade Era só malcai real na mão do moleque, né Hoje ele jogou a Nidalee e jogou muito, mano Carioca é bom, rapaziada É bom É bom, é bom, é bom Vou até responder aqui A pen aqui, ó Carioca Vamos ver isso aqui Eita, vazou a comunicação da Luz Ali, então, da Luz Grandes Ali, com essa talinha descendo Como é que foi? Ai, ai Os caras estão descendo E aí? Galista O cara está descendo E aí? Vai vir? E ali? Mano, essa duezinha é muito boa, né Os caras estão bote Estou perdendo o farm Eita, aqui já começou a ficar sério O robô mandou aqui depois da derrota Depois desse jogo afirma Seremos penta Caramba, mano Meteu isso depois da derrota Da derrota E a galera aqui respondendo Seremos, seremos, seremos Bastante chance do Aloud Uma galera Xingando ele ali também, né Eita O Aosha comemorou, rapaziada O Aosha apareceu feliz no replay Pela primeira vez a gente viu o Aosha feliz no replay Gente, você já postou aqui, né NFT Betão fez baba, cabelo e bigode É, cara O Betão carregou o game, hein Inclusive, eu apostei Eu apostei lá no Betboom, né, rapaziada Vou deixar o link aí na descrição também Quem quiser betar lá no Betboom comigo E o meu Telegram, cara Inclusive, hoje Pô, teve várias calzinhas lá no Telegram Teve até calzinha da Champions aqui E tudo mais E teve esse green delicioso Da LPL e tal 7.5x que bateu Mandei lá no Telegram Vou deixar o link pra vocês entrarem também Eu apostei na Libre Nesse jogo aqui contra a Kabum E não deu, né, rapaziada A Kabum só atropelou depois, mano O Betão carregou muito Quem de olho na guia, hein Parece que é um pique que tá bem forte aqui, ó Eita, deixa eu ver o que o Titã falou pra Sarah aqui Do MySports Tem uma entrevista, inclusive, da gente com o Titã aqui, tá Titã, o robô acabou de tuitar que... Ele disse que a Lord vai ser penta Esse split O que você tem a dizer sobre? Eu quero um recadinho aí pra ele Pô, se ele não mudar a pool dele, ele... Eita Não vai passar nem dos playoffs da Winner, né Então acho que é melhor ele mudar a pool dele e começar a crescer um pouco Porque até lá fora ele foi desmascarado Titã, o robô acabou Colou uma farpinha, o Titã O Titã já veio, o Titã veio abusado já, hein Pra cima do robô, ó Respondeu Deixa eu ver esse clipe aqui, separado do baiano E olha essa foto do Jorge, mano Olha o Jorge Isso aqui deu polêmica, né O Jorge, a foto dele com a camisa da Kabum Jogou bem, mano O começo de jogo dele, ele foi esquisitaço, tá ligado? Mas ele tá com a camisa da Kabum Tá certo isso? Baiano percebeu Ele tava com a camisa da Kabum ali na foto Ah, é verdade, camisa da Kabum É, rapaziada Que isso, CBLOL Mano, CNTZ deve estar reclamando Deve ter reclamado pesado disso, tá? Que, pô, aqui é um momento de exposição de patrocínio De várias coisas, né? É, que isso, CBLOL Botaram o cara com a foto do time antigo Esse time da Fúria, eu acho que é literalmente Um dos piores times já montado Que isso, calma, menina Que eu escrevi errado e que eu vire clipe Baiano, você entende que esse time São literalmente cinco bichas mudas Mudas Tipo, ou eles viram o Professor Xavier E viram telepatas Ou acabou o time Mano, eu falei isso com o Dudão hoje Quem é que fala nesse time da Kabum? O Dudão falou que o Izzy falava bastante, né? Mas vamos ver como é que vai ser O Izzy ficou um tempinho sem jogar LOL, né? A arte de Barão E o Envy fazendo Mejai Eu sou meio hater de pro player brasileiro Fazer Mejai Porque Mejai é um livro E eles nunca leram um livro Mas o Minerva é muito bom, cara Não tá mais lá Agora um outro pro player Ele faz Mejai É um esculacho imenso Só o Bailão É o único que estudou A maioria nem sabe ler Quanto tempo tu acha que o Envy Não leu um livro, Minerva? Um livro O Envy É muito bobo, velho Ele é muito bobo, mano BRTT Vencer da INTZ Ou fazer Polidense BRTT Ai, mano Vou tomar copyright aqui, não Ai, velho Mano, esse bebê do BRTT No Polidense, cara Muito bom, mano Cara, muito bom, muito bom, muito bom Cara, muito bom, velho Esse aqui, vamos ver o que que é Que ideia do pão Ah, pera aí, cara INTZ, Garda Laude Eu passo live de calcinha, porra Eita, XT Eita, XT Ah, brincadeira Eita, XT, beleza Vamos cobrar, hein, rapaziada Tá clipado Nossa Esse momento que eu achei que a Laude ia ganhar, tá Tá ali, é muito bom quanto a Kalista Mano, o que é isso? Eu vou pegar a Kalistinha, galera A Kalistinha, galera Eu vou mudar a prioridade Cara, a Ben Eu vou ver, tem mais um clipe aqui de mandar Muitas histórias bacanas, né De um lado, o RTT voltando Cara, o cara O ponto forte do Yupps É ser irmão do Yamp Ah, nem a pau Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Jodge, melhor jogador do Yamp Cara, e o prêmio de CBLOL E o Yupps Vai tá aí, irmão do Yamp Não tá escrito isso Caralho Cara, o cara O ponto forte do Yupps é ser irmão do Yamp Porra, vai tomar no cu, cara Mas é isso, rapaziada Algumas reações aqui Algumas coisinhas aqui Deixa eu atualizar meu feed Vamos ver o que vai aparecer aqui na tela do meu feed Só tá Vini Jr. no meu feed, né Vamos ver se vai ter alguma coisa além O que é isso aqui Ah, domingão Então eu estarei ao vivo amanhã Também lá na ilha, tá LPL, beleza Deixa eu ver aqui os jogos aqui RNG vs W Errar vs Tess Amanhã de manhã aqui Estaremos ao vivo Cadê? Cadê? Tem mais alguma coisa? É, não tá aparecendo mais muita coisa de LOL aqui não, hein É o clipe aqui do Yacht comemorando É, muito Vini Jr., rapaziada É só Vini Jr., só dá Vini Jr. agora na minha timeline, tá É só Vini Jr. Cachorro É isso, rapaziada Encerrando esse vídeo por aqui Perdão aí se eu não tava com muito ânimo aqui também Porque eu tava muito cansado pra gravar Hoje, beleza Mas eu queria trazer aqui pra vocês Amanhã eu vou fazer de novo E amanhã vai ter live, mano Vou tá na live lá da LPL das 6 da manhã E vou tá participando do William do CBLOL também Vai ser pegado, mas estaremos aí, beleza? Então deixa um like aí Comenta o que vocês acharam Quem quiser criar contra Betboomba Vou postar comigo O link vai tá na descrição No Telegram também Um grande abraço, valeu e falou!